E aí pessoal, de volta aqui em mais um vídeo. Lembram quando eu trouxe aqui para o canal um vídeo falando sobre uma proposta que um cara tinha feito para o desenvolvimento de um mod multiplayer para o Talent of Zelda Breath of the Wild? Pois é galera, ele deu frutos e eu trouxe aqui no canal, acho que em primeira mão, ninguém tinha informado ainda sobre essa proposta que o cara estava fazendo. E parece que uma pessoa, um desenvolvedor, está fazendo um mod totalmente funcional do multiplayer para o Zeldinha Breath. Um streamer bem famoso lá na gringa estava oferecendo 10 mil dólares para uma pessoa que pudesse fazer um mod funcional e colocar o multiplayer no Talent of Zelda Breath of the Wild. Poderia ser uma, duas, três pessoas, independentemente, o mod teria que funcionar o modo multiplayer do jogo. Muita gente acabou não levando isso muito a sério e eu falei no vídeo né, a comunidade de mod é bastante ativa e não demoraria muito para que alguém surgisse com essa ideia para trazer o mod totalmente funcional. A ideia principal é que o mod deve funcionar em uma plataforma que o jogo esteja disponível, seja no Switch, seja no Wii U ou seja no emulador, no SEMO ou Wii UZoo. Tem alguns problemas, obviamente ainda está longe de ficar perfeito, até porque o cara ainda tem tempo né, segundo o cara que fez a proposta dos 10 mil dólares para o mod funcional, o mod tem que ser entregue pelo menos, se não estou enganado, três meses antes ou um mês antes do lançamento oficial do Zelda Breath. Que a gente sabe que ainda não foi anunciado uma data oficial e tem alguns rumores que falam que o jogo só vai sair final do ano. Então, quem sabe, sei lá, meados de junho, julho ou até mesmo agosto, tenhamos aí esse mod. Segundo o desenvolvedor, ele colocou lá umas perguntas e respostas lá no seu Discord e tem algumas bem interessantes. A primeira é, o que é o Breath of the Wild multiplayer? Ele responde que é o mod que vai tornar o Breath uma experiência cooperativa e quando que vai ser lançado, ele fala que no momento ele ainda está trabalhando muito na preparação do mod para o lançamento e não tem uma data específica para liberar aí para o público. Ele fala também que não é um mod em tela dividida ou compartilhada, ele é totalmente online, eu não sei dizer como que vai ser isso, se eles têm o próprio servidor deles ou se ele está utilizando um servidor dedicado para o jogo. Foi perguntado também para ele se existem limitações sobre o que os jogadores podem fazer enquanto jogam online e ele disse que não há nenhuma limitação. Cada jogador pode explorar o mundo sozinho ou ao lado de seus amigos. No vídeo a gente vê o link, tem mais dois personagens, foi perguntado também para ele qual o estado do mundo se são sincronizados. Ele fala que atualmente a posição, rotação e animação do jogador está em sincronia, há algumas coisas opcionais para sincronizar como a saúde do inimigo e a posição através das marcações do mapa. Então esse também é um dos problemas que ele está tentando sincronizar, porque a questão é, quando você está jogando e está batendo no inimigo, a vida dele vai diminuindo apenas para você, não para o seu amigo. Então basicamente o seu amigo não pode te ajudar na luta, até porque seria meio inútil, já que a saúde do inimigo não estaria diminuindo constantemente. A gente sabe que quanto mais pessoas estão ajudando em uma batalha de algum boss ou de derrotar algum inimigo, fica mais fácil. Então esse é um dos problemas que ele está tentando resolver. E quais são os planos para o futuro do mod? O cara responde que em breve ele vai liberar um quadro, meio que um roadmap, que vai ter todos os planos que ele vai estar colocando aí no mod. Então quando ele liberar esse roadmap também eu vou estar trazendo aqui para vocês, então fiquem ligados. Quais as plataformas aí que o mod vai suportar? Ele disse que o mod está sendo desenvolvido apenas para o SEMU no momento, então essa é a única plataforma que terá suporte no lançamento, mas ele também planeja trazer esse mod para os consoles. Só que aí ele vai precisar de mais pesquisas no futuro. Então a priori você só vai conseguir jogar aí o game multiplayer no SEMU. Ele pode estar utilizando esse mod com outros, ele não encontrou nenhuma incompatibilidade com o mod, além dos que eles já alteram as animações do Link. Mas ele vai resolver então esse problema no futuro, então não se preocupe, você vai conseguir jogar esse mod com outros sem problema nenhum. E foi perguntado para ele como que a gente entra nas equipes. Então atualmente há um foco da equipe em conseguir a base do mod. Então eles estão procurando novos membros, assim que eles lançarem o mod eles vão compartilhar como você vai poder ajudar aí na equipe de desenvolvimento. Então eles também falaram que tem apenas alguns testadores privados de desenvolvimento para fazer aí a questão para encontrar erros, encontrar problemas. E eles vão estar pretendendo liberar esse mod para pessoas mais próximas do lançamento, né? Para quem queira ajudar aí a reportar problemas, até mesmo para testar antes de todo mundo. Mas fica aí bem interessante, eu pessoalmente no vídeo que eu falei, né? Não era impossível, ainda mais com incentivo de 10 mil dólares para você fazer o mod. Então a gente já tem esses frutos aí, o cara só vai estar melhorando ainda mais esse mod. E a meu ver já está muito bom, ainda tem alguns problemas em sincronia, mas é algo que, questão de todo desenvolvimento, eles vão passar por um pente fina e vai melhorar ainda mais. Galera, assim que tiver mais novidades desse mod aqui, vou estar atrestando com vocês aí, a gente vai ensinar a colocar no SEMA. Então fiquem ligados aqui no canal, mas já é um grande passo aí, Zeldinha, Breath of the Wild, multiplayer está finalmente acontecendo. Deixa aí seu comentário o que você está achando disso tudo, nos vemos aí no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu, falou!